Conta o que toda a tristeza que vem da Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da candeia lumia pra gente cantar Um dia moreno enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moço e pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de Amaralina eram gotas de luar Era um peito só Cheio de promessas era só Era um peito só Cheio de promessas era só Era um peito só Cheio de promessas era só Era um peito só Cheio de promessas era só Quem foi que mandou o seu amor Se fazer de canoeiro o vento que rola nas palmas Arrasca o veleiro e leva pro meio das águas De Iemanjá e o mestre valente vaga Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus Meu amor não me espere Porque eu já vou-me embora pro reino que esconde os tesouros De minha senhora Desfia colares de conchas Pra vida passar e deixa de olhar pro veleiro Adeus meu amor, eu não vou mais voltar Foi beira-mar Foi beira-mar quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar É água no mar É água no mar É maré cheia Maréia Maréia É água no mar É água no mar É maré cheia Maréia Mareia é água no mar 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 Nossa equipe precisava de um jogo bom como esse A gente saia muito desconcentrado lá no Minas Aí a galera combinou no Vecher que a gente ia entrar com determinação Confiança e foi isso que aconteceu Nossa defesa funcionou e a equipe jogou totalmente bem E esse é o ponto de partida para todos os jogos aí Esse foi o troféu Viva Vôlei que eu devo à minha equipe Que sozinha eu não ia ganhar com certeza Minhas companheiras me ajudaram muito E acho que esse troféu aqui é para o time É fundamental o time Sozinha eu não ganharia Mareia é água no mar 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 Mareia é água no mar